Gente, o jeito mais gostoso de comer couve-flor. Olha, assada, com molho de tahine, delícia! Cozinhar uma couve-flor média na água com sal por 10 minutos. Escorrer, colocar em uma assadeira, regar com azeite, polvilhar com flor de sal e assar por 25 minutos ou até ficar dourada. Preparar o molho batendo no mixer alho, salsinha, coentro, hortelã, tahine, suco de limão, sal e água gelada. Transferir a couve-flor para o prato de servir. Regar com o molho. Polvilhar de salsinha, castanha de caju picada e pimenta dedo-de-moça em rodelas. Fica muito saborosa, espero que gostem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!